E voltamos com mais Freedom Fighters, os guerreiros da safadeira, quer dizer, da liberdade. Vambora, vamos vir no Movie Theater, no teatro, destruir o L-Pad, porque a gente precisa... Eita porra, os caras se matando... Porque a gente precisa acabar com aquele helicóptero que fica voando pela cidade. Aquele helicóptero tá atrapalhando demais o nosso avanço naquele outro mapa lá. Ele fica aparecendo, bombardeando. Fica soltando um soldado na gente. Morre, cara, pelo amor de Deus. O que é isso, doido? Maluco, o cover do cara é imbatível. Morre logo. Morre logo. Morre logo. Morre logo. Morre logo. Morre logo. Vamos lá. Eu acho que pra cá... Eu... Lá atrás tá fechada a rua, né? Agora que eu vi a... Eu tinha um caminho ali, mas a rua tá fechada. Então eu provavelmente vou ter que voltar. Eu não vou lutar com esses inimigos aqui. Tem muita gente ali. Espera a luz ir pro outro lado. Consegui. Eu poderia desligar a luz deles aqui, né? Mas o helicóptero tá me atrapalhando. Eu vou fazer isso depois. A cidade toda destruída, mano. Ó, mais guerreiros aqui. Só tem mulher aqui, cara. Vem a loura, vem a... Vem a... Vem a... Eu vou passar por aqui. Eu vou destruir o L-Pad. Depois eu vou embora pra aquele mapa lá. E vou destruir a luz. Tem que... A gente tem que desligar a luz do lugar, né? Morre, filho da puta. Ó, os caras que... Try hard, mano. Derruba aquele vermelho ali. Ah lá, ela ainda atrás do cara. Ai! Morre, cara. O cara parado ali na parede. Bugadaço. Regroove. I'm on my way. Olha! Uma resistência organizada aqui. Vamos pegar esse sniper aqui. Agora, como a gente vai fazer isso aqui? Morreu, né? Filha da puta. Ah, desgraçado. Nossa, a mulher atirando nas costas. A mulher atirando nas costas do amigo de ti. Olha só! Esse é o L-Pad. Vai girar lá pra baixo. Nossa! Morreu todo mundo? Não! 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 Ae, tamo aqui de volta, galera. Dei uma vacilada antes, né? Mas vamos lá. Vai todo mundo lá pra baixo. Morre. Mata todo mundo aqui. Mata. Vai todo mundo pra cima. Maluca. Esse comandante é muito forte. Ah, tem uns caras ali. Ai. Defenda aqui. Defenda essa área. Fica aqui. Vou ressaltar o negão. Pronto. E vou explodir o helicóptero deles. Eles não vão ter nada. Vai ficar muito mais fácil fazer o outro objetivo, que tinha helicóptero voando. Corre! Aborto! Regrupo! Volta! Volta! Sai daí, doido! Pensei que ele fosse... Nossa, pensei que ele fosse esse poder. Pra cá não tem como matar ninguém, né? Vem pra esse lado aqui. Sai daí, maluca. Sai daí, maluca! Põe! A mulher é doida. Estacionamento aqui, ó. Ah, não. Aqui é tudo aliado. Defende tudo aqui. Aqui tem uma tampa de esgoto pra gente passar, né? Aqui é o seguinte. Eu poderia invadir o Tear agora, né? O teatro. Mas não vale a pena. Então vamos vir aqui. Vamos vir aqui e vamos voltar lá naquela outra rua que tinha a Power Plant. Já que a gente destruiu o helicóptero, vai ficar mais fácil pegar a Power Station. Porque não tem mais helicóptero voando aqui e enchendo nosso saco. Ah, bota a cara, filha da puta. Pronto, morreu. Ah, Snipera. Vamos lá. Vamos lá, vambora. Agora é o seguinte. É só ir pela rua. E a gente consegue. Todo mundo abaixado aqui pra não alertar o guarda ali. Ou vai alertar de qualquer jeito? Alertou não, mano. Conseguimos. Se a gente tentasse passar por aqui, ia ter um helicóptero voando aqui, enchendo nosso saco. Ainda bem que eu explodi, mano. Mata todo mundo. Maluco! A Snipera é muito ruim, cara. Vem junto comigo todo mundo. Oh, 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 oh. Cacete! Pera aí. Fica todo mundo aqui. Recua. Eu vou matar aquele cara lá que tá com a bazuca. Vai todo mundo pra lá. Pronto, conseguimos. Caramba, cara. Eu vou ficar com a Sniper. Ela era muito ruim, mas... Se tiverem alvos como esses aí pra gente Sniper... Eu vou ser obrigado a ficar com ela. Vamos lá. Nossa Senhora. Eu ouvi o barulho de caça e eu falei, Míssel. Mas não era míssil, não. Ó, 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 ó. Meu! Meu! Você tá doido? Eu adoro a I.A. desse jogo, cara. Ela é tão boa. Os caras são tão retardados da cabeça. Olha quantos morreram um em cima do outro. Dá pra vir pela frente? É, não tem como... Não tem como ir por ali. Maluco! Acaba com todo mundo! Morreu, desgraçado. Pegue isso. Aqui, pegue isso. Chega de Sniper. Chega de brincar de Sniper. Vamos subir e catar... Opa! Aqui já tem munição pra gente pegar. Eu ia tentar dominar esse lugar todo em um vídeo só, mas aí eu falei, eu posso treinar, eu posso tentar fazer em off, tudo certinho. Sei lá, meio que fodão, né? Mas aí eu falei, não. Vou gravar mesmo de qualquer jeito aí. Vambora. Eu sei que vocês gostam mais assim. Olha só a tampa de esgoto. Vamos dar um quick save aqui? Por causa de lá dentro ser muito podido? Ou não? Vamos lá. Vamos lá, vamos dar um quick save. Eu tô com medo, galera, de faltar luz. Se faltar luz, eu vou ter que começar esse jogo tudo de novo. Porque esse jogo tem autosave. E ele tem esses problemas aí. Curamos os caras ali pra ganhar carisma. E vambora. Beleza, começou já o ataque soviético. Por que eu tenho uma bazuca aqui? Fica todo mundo defendendo aqui. Por que eu tenho uma bazuca aqui? O que eu vou fazer com ela? Pra que essa bazuca vai me servir, doido? Por que eu tenho pra explodir? Cadê os amiguinhos? Ajudem-me, amiguinhos. Pronto. A bazuca vai me ajudar a matar o cara ali em cima, é? Nossa, eu... Que merda, cara. Que terrível. Foi muito pior, cara, do que eu esperava a bazuca. Vai lá. Vai lá. Maluco, minha mira... A minha mira é ruim. A mira do jogo é ruim. Você me segue e eu vou pra cá. Deixa uns caras trocando tiro ali enquanto eu venho pra cá. Acho que dá pra vir pra cá. Vem pra cá. Nada aqui embaixo da escada. Vai todo mundo lá pra cima. Checa o perímetro. Beleza, passamos aqui. Caraca, quantidade de inimigo lá embaixo. Mata todo mundo, cara. Beleza, fiquem aqui defendendo. Eu vou subir. Aê, consegui, mano. Vamos achar a bandeira. Agora é muito mais difícil pra eles. Vamos pra Rebel Base. Planejar nosso próximo ataque. Agora só restou o Movie Theater, né? Vamos lá. Os soviéticos estão usando para temporariamente casar os prisioneiros antes de enviá-los para os campos de trabalho aláscães. Eu peguei a doze porque ela ajuda de perto, né? Vamos pegar todo mundo que tá aqui. Eu upei de nível. Eu upei o nível do carisma. Agora eu posso recrutar muito mais gente. Seis personagens agora. Olha, mano. Batalhou inteiro. Pra cá é a parte de trás do Movie. é a parte da frente. Eliminar o target. Take them down. Como é que entra aqui? Qual que é a entrada do Movie? Ah, é pelo outro lado ali onde tem a luz ali. Nossa Senhora. Defende aqui para não tomar tiro. Sai dali para não tomar tiro. Pronto. Morreu. Filho da puta. Escondido da lixeira, né? Ah, mulher da CNN. Cara, a doze é muito boa. A doze é para quem tem preguiça de mirar, né? Vambora. Acho que eu vou usar só doze daqui para frente. O negócio não erra nenhum tiro. Mesmo de longe é melhor do que a AK. Ó o pessoal aqui. Redive aqui quem caiu no chão. Pega aqui. Maluco! Entra todo mundo! É o único jeito. Caramba, cara. Eu não pude ver a magnitude da invasão no começo. Só depois que deu a merda que eu vi. Defende aqui dentro. Se vier inimigo de todos os lados a gente está defendido aqui. Olha só. Defende aqui. Defende! Vamos encontrar um trabalho. Fale! Defende essa área. Relaxa. Defende aqui. isso é muito melhor. Ok. Ok. Beleza. Morreu muita gente já aqui, né? Vambora. Abora! Pega! Regrupo! O cara abaixadinho tomou um tiro e falou Ai! Ok. Cara, os soviéticos fizeram base em tudo quanto é estrutura na cidade, né? Cinema, porra toda, cara. O que mais tem aqui? O que mais tem aqui? O que mais falta agora? Hã? Os comunistas travaram sua bandeira na terra chamada Brasil. Defende! Vamos pra cá! Essa área! Defende! Aqui é a sala do cinema. Do projetor. Defende aqui. Defende aqui. Não defende! Vamos lá. Beleza. Regroup. Ó, 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 ó. Bicho, vou usar só 12. Morram, desgraça. Acabou! Conseguimos! Eu vou usar só 12, cara. Não vou usar mais nada nesse jogo. Toda outra arma que eu uso eu erro tiro, cara. Deixa eu me curar. Vamos lá. TV estatal russa agora dando a notícia. GG. We have breaking news in the war against the rebels. Earlier tonight, a rebel stronghold was successfully captured by our troops. The head of the group is one of the most prominent leaders and symbols of the underground resistance. None other than the brother of the alleged Freedom Phantom. The Phantom has been unmasked. His real name is Christopher Stone, a 32-year-old plumber. After a brief interrogation by our intelligence officers, the brother, Troy Stone, confessed to his participation in many crimes carried out by the rebel group. Now repentant, Troy Stone has agreed to send a plea to his brother to stop further terrorist activities. We take you live to a press conference at City Hall. Citizens of New York, a dark chapter in your history is drawing to a close. Here now is the brother of the Freedom Phantom with a special plea to his brother to desist from further fighting. Oh, man, you're mine. My brother and I, we were just bored and we sort of drifted into crime at a young age due to a lack of direction or ideals and playing video games all night, violent ones. And the society we grew up in kind of abandoned us, you know, but it's never too late to straighten out. So, um, so Chris, for my sake and the sake of the new system, I beg you to stop your terrorist activities. We just surrender to the authorities and they'll treat you fairly. The Soviet government gives you their word of honor. Just please do as they ask. It is obvious that a heroic Soviet army has once again... Everything I said was lies! they forced me, Chris. Don't believe this thing propaganda. Keep fighting! Send us all free! Ah, God! I'll get you his! My stolen spear. And now to the other for tomorrow. I hear it is getting colder, comrade Illiana. Caramba, mano. Aos poucos a imprensa não vai mais conseguindo passar pano pro governo. Ah, é, mano. Muito foda. supervém. Tchau, 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 tchau. their charge... tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. É, galera Nossa, chegou o inverno, mano Olha a nossa roupa de Freedom Fighter Caraca Olha a quantidade de cabana Maluco A quantidade de gente Que se uniu à resistência, cara Vamos pegar Sniper Aí já tô de Sniper, né Cacete, cara Tá ficando cada vez mais foda o jogo Eu tinha me lembrado quando eu Tinha me lembrado porque que eu adorava esse jogo Quando eu era moleque no PS2 Tudo nesse jogo Tudo nesse jogo É bem feito Até a propaganda dos caras E a história é muito bem feita, mano Excelente trabalho O seu handling do centro de command foi muito efetivo Em queixar mais avanços pelos soviets Bem feito, verdadeiro Sim, bem, não é toda boa notícia, Jones Dê-lo, dê-lo Dê-lo, dê-lo, o que aconteceu Nós estamos realmente desculpando aqui Eu me desculpem de te dizer, Chris Mas o seu irmão está morto Certo depois que ele apareceu na televisão Ele foi levado para o Governo do Governo Nós entendemos que ele foi Executado pessoalmente por General Tatarin É dito que ele morreu como um homem Sem um desculpa ou desculpa Eu sei que é doloroso Mas você pode ser orguloso de ele O Tatari matou meu irmão O que nós temos temos e... Bags? Chris, eu me desculpo Eu sei que isso me desculpe, mas... Nós precisamos manter uma cabeça tranquila Nós não queremos fazer algo irracional Mas... Eu tenho uma sensação estranha sobre isso Sim, bem... Você deve entender que a única ação agora Que vai realmente hurtar a agenda soviética É assassinar o Tatarin Eliminar ele vai expulsar o caos Nos rancos soviéticos E dar o caminho a uma resistência americana unida Oh, oh Mas isso é um brilhante A gente tem que matar o Tatarin agora Invite ourselves over for a cocktail Then slip some cyanide in his vodka We're gonna need some serious firepower to take him down That guy's got his eye on every rat and cockroach on the island Jones might be right If we did manage to remove Tatarin It could be the turning point for our cause Let's double check our intelligence There has to be a way to get him After yesterday's hit on their installations They'll be expecting company This will need to be a surgical strike We can't risk sending in a squad I'm afraid this is a solo operation Or... A two-man operation I know this is personal, Chris And that's cool, kid But if you need me I'm with you all the way, buddy Bring on to Tatarin and his boys I got plenty of bullets for them I quite agree with Isabela This mission calls for stealth Not hand-handed bravado There's a sniper rifle in the weapons gallery Chris? I'll arrange for a robot to the island Bom, galera Essa é a missão de assassinar o Tatarin E ela é uma missão em stealth A gente vai fazer no próximo vídeo, beleza? Não nesse aqui Aparentemente o Tatarin matou meu irmão Depois que meu irmão falou aquelas coisas lá na televisão, né? Pra não confiar nas mentiras e tudo Bom, a gente se vê no próximo episódio Onde a gente vai estar matando o comandante deles Cara, olha como esse esconderijo é foda, mano Os caras... Os caras prestavam atenção mesmo A resistência crescendo Isso era muito maneiro Esses detalhes faziam a geração Play 2 ser maneira Hoje em dia é tudo a mesma fórmula aí É tudo mesmo... Tudo cagado, né? Sei lá, tudo igual Até os mesmos erros nos jogos Fui!